Bendito louvado seja Saravá um goma puita, saravá meu candongueiro Bendito louvado seja Oh, bendito louvado seja Oh, santo de Maria Bendito louvado seja Oh, bendito louvado seja Oh, santo de Maria Maria, Maria é um bom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Lera 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 Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter pé na vida Música É o Rosário de Maria 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 É o Rosário de Maria